Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG. Olá pessoal, e hoje eu estou aqui com o Estefano, que é tradutor da fábrica, e a gente hoje vai falar de Monster Hearts, esse jogo sensacional, PBTA, Powered by the Apocalypse, que está em Catarse, corre lá, apoia o projeto, está lindíssimo, lindão, capa nova, maravilhoso, baseado no Monster Hearts 2, lá nos Estados Unidos, então já está aqui a mensagem, vai lá no Catarse agora, 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 e apoia esse projeto maravilhoso. E tudo bem, Estefano? Tudo bem? Tudo bem? Obrigado pelo convite, bom demais estar aqui, com essa fera, essa lenda aí do RPG nacional. É, a lenda véia já está no bico do roubou! Grande Estefano, Estefano, né? Grande Estefano, é você, eu fiquei feliz da vida, de saber que você é um gourmet, você é um chefe. É, exatamente. Especialista em comida italiana, né? É, churrasco com fogo de chão e comida italiana. Ai, que chique! É uma especialidade. Que beleza, beleza! E você mora na Bahia, né? É, no paraíso aqui, pertinho da praia. Ah, chique, show demais! Então, você já faz umas combinações, assim, de comida baiana com comida italiana, com churrasco? Já, hoje é o mundo, é o dia internacional do macarrão, né? Aí eu fiz um macarrão com salmão, feijão andu e flambei na cachaça, dei uma misturada aí das duas coisas, ficou bem legal. A cachaça com nós de Minas, cachaça nós entende, cachaça nós tem as manhas. É verdade, é verdade, aqui a gente compra só cachaça de Minas. Ah, cachaça e queijo também, né? Puxa vida, queijo, né? É que nem eu falo, né? É que nem pão de queijo em Minas Gerais, cara. Se for comer fora, é bolinho de queijo, enroladinho de queijo, mas pão de queijo, que a gente até fala pão de queijo, inclusive, né? Tem que ser aqui. Assim como tapioca, vai comer tapioca em Belo Horizonte? Nem iopal, cara. Não vai, só na Bahia. Só na Bahia, tem que comer na Bahia e pra cima, né? É, na Bahia e pra cima, no Nordeste. Aí tem a briga, porque também tem vários, percebe que o Nordeste são vários países, né? Na verdade, né? Você tem o país da Bahia, você tem o país de Pernambuco, você tem o Ceará, que é um continente. É, nações. O ceareza é um dialeto, cara. É um dialeto. É, tem que ter as manhas lá, que nem também o interior de Minas. Vai no Vale do Jequitinhon, eu quero ver se você entende alguma coisa. É, com certeza. Muito bom, né? Ok, então, hoje nós vamos falar aqui do Monster Hearts. Mas antes, deixa eu pegar o seu pedigree de RPG. Tem quanto tempo você joga RPG? Cara, eu comecei a jogar RPG em 99, com Vampira Máscara, Vampira Máscara ainda. Ah, aqui no Brasil ou na Itália? Comecei aqui no Brasil. Eu, na época, passava férias, né? Não morava ainda aqui. Aí eu conheci um pessoal aqui da cidade e começamos a jogar. E você jogava com o Giovanni? Claro, Giovanni! Eu jogava com o Seguidor de Sete. Os Giovanni são do mal demais. Jogava com o quê? Seguidor de Sete. Oh! Nossa! Seis gipsos assim, né? Eu sempre me entrava com o Seguidor de Sete. Tenho que me recordar aqui. É. Legal, legal. É, mas tinha o Giovanni, né? Itália. Itália também. Nossa! Vampiro Dark Ages, Tremere. Tinha uns esquemas na Itália também. É. Dark Ages na Itália é muito legal, né? É muito legal. Muito legal. Então, show. Então, você começou, né? No Mundo das Trevas. É, exatamente. Joguei muito D&D. Muito D&D. Muito Reino de Ferro. 3.0, 3.5. Muito Reino de Ferro. Rafaão, né? É. Eu e Rafaão aí jogamos por muitos anos. Sei lá, eu devo ter mais de 300 sessões de Reino de Ferro nas costas. Que chique, cara. Nossa! Uai, então tá pronto pra jogar um Reino de Ferro Dungeon World, PBTA, assim, todo maleável. Eu já tô trabalhando em algumas adaptações aí, inclusive. Pra Fate, pra PBTA. Que chique. Nossa, bom demais. Mas e aí, quando que você entrou pra igreja do Apocalipse? Cara, o Rafaão tentou me arrastar pra igreja do Apocalipse. Eu ainda tava jogando muito Reino de Ferro. Eu sou fã de Wargames. Eu jogo vários Wargames. Gosto de montar miniatura, pintar e tal. E aí, o Reino de Ferro... Eu sou alucinado com o Warhammer, né? Eu costumo falar que eu fiz o Legião pra fazer um Warhammer Tupiniquim. Não é? Pintáculo, né? É, então... Adoro o Warhammer. Eu jogo bastante também, eu adoro também. São demais, são demais. Eu jogo Warhammer desde antes e jogo RPG, pra você ter ideia. Ah, então você é de raiz. Warhammer de raiz. Você jogava na Itália? Você chegou a jogar na Itália? Jogava na Itália, jogava na Itália, é. Jogava na Itália. Jogava Fantasy, na época não jogava. 40K ainda não era aquela coisa toda, o Fantasy era mais forte, né? Era o Fantasy, é o original mesmo. É. Nossa, é o true mesmo, é o original mesmo. Eu comecei a jogar RPG em 1984. A gente jogava o Basic D&D com um gringo, um americano que eu conheci. Mas o Warhammer, o de miniatura mesmo, aquelas miniaturas de chumbo, que você ficava contaminado, provavelmente eu devo morrer por causa disso, aquelas tintas que você abria assim e subia. Aquelas tintas que tinham metal mesmo na tinta, você pintava de ouro, não tinha ouro, né? Mas era metal e era tudo carcinogênico e tal, hoje a gente sabe. Mas a gente fazia, aqueles elfos com aquele chapelão gigante assim, cara, era bom demais. Você quer ver um negócio? Espera aí que eu vou te mostrar um negócio muito legal aqui. Nossa, nossa. Nossa. Cara, quem tá escutando aqui, vai no site. Olha isso aí. Nossa, isso é muito, velho. Esse é, cara. Nossa, que maravilhoso. Olha que arte magnífica. Warhammer, ele tava mostrando aqui um livrão do Warhammer Fantasy, classicão. Bom demais. Essa eu acho que é edição 98, se eu não me engano. Tanto que pra mim, cara, anão que não tem moicano, cara. Não, vai embora, vai embora. Anão tem que ser barbarian. Anão bárbaro, cara. Que é coisa mais doida que um anão bárbaro. Não existe, cara. Não existe. Mas massa demais. Então, e aí, ele te convenceu a... Então, na verdade, não. A gente jogou algumas sessões de Dungeon World. Ele tava super empolgado com o Apocalipse Sandino. Eu não curti. Era uma mudança muito abrupta, né? A gente já tava jogando o novo Reino do Ferro, que é um jogo extremamente tático e tal. É, exatamente. E aí, eu fiquei meio... É uma mudança de paradigma muito violenta, né? É uma mudança muito grande de paradigma. Eu entrei na onda da Igreja do Apocalipse ano retrasado com o Monstro da Semana. Ah, que é, cara, é o conversor de... É, cara. Eu considero o Monster Hearts, porque o Monster Hearts, né? Inclusive, nós vamos falar aqui de Monster Hearts, galera. Vocês vão ver que é doido demais esse jogo. O Monster Hearts, ele é Kimber Horizonte. Ele fez muito sucesso na primeira versão dele. Saiu junto com o Dungeon World. E era o jogo que a gente convencia o pessoal do D&D, do D20 e até mesmo do World of Darkness a ir a jogar, a começar a conhecer o Apocalipse com o Monster Hearts. Porque ele é um jogo muito rápido de... É muito fácil de pegar, assim, né? Quando o pessoal conhece o gênero de romance sobrenatural, é rapidamente. Você monta um jogo, assim, em três segundos. É muito... Mas o Monstro da Semana, eu noto isso. O Monstro da Semana é uma porta de entrada, assim, fantástica, né? Porque todo mundo já pega rapidinho. Todo mundo já viu o Supernatural. Eu sou um mega fã de Supernatural. O pessoal até ri da minha cara, né? Até hoje eu assisto. Eu confesso, eu parei na Season 5. Na Season 5, quando saiu o showrunner, o cara que escreve. Naquela hora que o Dino fica com aquela ex-namorada dele, aquela mulher lá. E quando ele vai para o inferno. É fechado para o inferno, lá na gaiola. Sacrifica e tal. Aí, ali, para mim, fechou perfeito demais, assim, sabe? Assim, a história. Eu cheguei a assistir a Season 6, mas realmente... Aí começou a aparecer outras séries. Eu acho que Breaking Bad. Eu não sei, mas aí eu desviou. Mas eu tenho um amigo meu, o Léo. O Léo, ele é fanaticão. Ele está na 12ª Season agora, né? E tal. É, agora vai para a 15ª. Eu já estou vendo a 15ª, que é a última, né? A 15ª Season! Ah, meu senhor! Pô, no final da 14ª, Deus chega e fala assim... Tá, vocês são só bonecos com os quais eu brinco. E agora, já que vocês estão me enchendo o saco, acabou tudo. Tchau. Ele abre as portas do inferno, volta os fantasmas todos. É uma bagaceira da porra, né? É demais, foi demais. Mas aí, então, você gostava do Supernatural e começou a jogar Mons da Semana? Comecei a jogar Mons da Semana, inclusive narrando na Câmara Obscura, né? Fiz alguns testes narrando aqui na presencial e aí comecei narrando na Câmara Obscura. E, cara, fiquei apaixonado pelo Apocalypse and Gene, porque eu sempre fui um mestre que preparava muita coisa. Perdi muito tempo preparando aventura. E eu aprendi a improvisar, cara. E eu acho que o grande clou do Apocalypse and Gene é justamente você, como mestre, poder se preparar para improvisar. Se preparar o mínimo essencial ali para não perder a caminhada na hora da narrativa da ficção, para você não cortar, picotar a ficção. É. O que, na verdade, em termos de... Eu não estou nem aí, porque o meu podcast, a maioria do pessoal que escuta é hardcore, né? Eu tento fazer para o grande público, mas eu sempre fracasso. Então, aqui tem sempre Advanced Fuckery, como a gente fala na igreja, na Igreja do Apocalypse. Advanced Fuckery. Na verdade, o que o mestre, o que eu penso, assim, em termos de Advanced Fuckery, o mestre prepara movimentos suaves, né? O que você faz entre as semanas é preparar movimentos suaves. Você cria frentes, você cria motivações na galera, você cria o maior número de lista de complicações que é só para você não ficar perdido. Exato. É o que eu gosto. Então, eu crio, eu crio um monte, faço um monte de lista de nome, faço um monte de lista de pepino, pego o pepino, pego ideias de outros pepinos que podem acontecer e faço aquela listona toda. E é tudo soft movement, é tudo movimento suave de mestre, é tudo preparação, né? Porque o movimento suave é a preparação. É isso. E o movimento pesado é a sequência. O movimento grave é quando desce a cacete. Desce o cacete. Então, você só faz, você só prepara a mesa. Mas você não sabe o que vai acontecer na festa. Festa o povo vai beber, o povo pode pegar o peru e jogar pela janela. Mas você prepara o peru lá, está lá lindão e tal. Mas você não sabe que a festa é uma festa brasileira, né? É uma festa, ou então, se for italiana, pelo menos é da Sicília, que o povo é mais louco. Eu sei que na Sicília o povo é doido. Gritaria, vinho. É, vinho, enche a sal. Né? O almoço dura quatro horas. Eu sei que na Sicília é assim. O almoço dura quatro horas, que é para começar o jantar. A janta. É. Para emendar logo, né? Ai, meu Deus. Mas então, é isso, né? Então, no Monster Hearts e nesses outros, o que o mestre faz, se faz, né? O mestre faz é preparar a mesa. Mas, tipo assim, quanto menos você... Eu estou lendo, no momento, eu estou lendo o Urban Shadows, o Sombras Urbanas. O Urban Shadows. E o Urban Shadows eu não tinha lido antes. Eu estou impressionado com a qualidade do capítulo para mestres do Urban Shadows. Eu ia falar agora. É o melhor capítulo para mestres que eu já li na vida. É o melhor. Eu só não falo que é o melhor do livro sagrado, porque eu tenho medo de, dentro da igreja, de a gente sofrer alguma coisa da igreja do Apocalipse. O livro sagrado é o livro sagrado. Mas é o melhor, cara. Tipo assim, se você tiver dúvida de como é que mestram o PBTA, cara, pega o Sombras Urbanas. Ele já saiu aqui no Brasil. Tem até que fazer outras tiragens e tal. A parte de mestre dele é fantástica. É absurdamente fantástica. E é justamente sobre isso. É justamente sobre isso. É você... Então ele fala lá. Quanto menos não pensa no... Nada para os jogadores. Pensa na galera em torno. É, um macro, né? Você tem que pensar um macro ali. Só para criar uma cúpula ali de coisas que podem rolar. Isso. E aquela dica que tem no Monstro da Semana e que funciona no Monster Hearts. Se você tem coadjuvantes, né? No 2D6 World, esse sistema que eu estou bolando aí. Eu chamo de coadjuvante protagonista. Que é bom que aí eu preciso falar de personagem. Eu não gosto dessa palavra, personagem. Então é coadjuvante protagonista. É porque todos são personagens, né? Todos são personagens, né? Então, você tem coadjuvante. Você quer planejar alguma coisa e tal, para você não ficar também perdidão. Planeja o coadjuvante. O que o coadjuvante vai fazer? Se não tiver protagonista, o que ele ia fazer? Qual é o plano dele? Pensa nele como se ele fosse o seu protagonista. O seu personagem do mestre. E aí, o que ele ia fazer? Se não existisse ninguém para encher o saco dele. Para atrapalhar ele. Aí você faz o plano dele. Você faz o plano da gangue dele. Ah, eles vão fazer isso. Depois vão fazer isso. Depois vão fazer isso. Depois vão matar esse cara. E é isso. E aí, deixa a galera avacalhar. É. Você pode fazer igual no Blades, né? Você cria um relógio. Isso. Para o seu coadjuvante. E fala ali, ó. Até um momento ele vai fazer isso. Se você passar uma sessão sem ninguém interferir, vai para isso. Até desencadear o plano dele mesmo, né? Tem uma coisa que eu estou fazendo agora. Que eu estou fazendo agora. Agora que eu faço o relógio. Eu boto o... São dois tipos de relógio, né? Tem o relógio prescritivo. É o relógio do que vai acontecer. E o relógio descritivo. Que é a medida que os jogadores vão fazendo alguma coisa. Aí você vai colorindo o reloginho ali. Mas o que eu estou fazendo agora é assim. Eu coloco só o... Eu divido o relógio em números. Vamos dizer, seis. Seis fases do relógio. Eu coloco o que eles vão fazer na primeira fase e na última. As outras, eu deixo os números em branco. Porque, justamente, eu faço isso até para os dos coadjuvantes também. É para poder ter ginga, né? O que vai acontecendo, você vai se adaptando ali, né? Exatamente. Aí eu vou adaptando. Mas, mesmo assim, eu vou contando uma... Fazendo um tipo de relógio, progressão. Para focar a improvisação, né? Que isso é algo que, depois que você começa a mestrar muito tempo de PBTA, você vê que existe... Você tem que ter essa disciplina, né? Porque, senão, o jogo fica muito doido. Então, tem horas que você tem que ter um foco, né? É lógico que, se você ver que o entusiasmo está meio que caindo, Aí você aperta o foco. Agora, se a doideira está massa, eu deixo o pau comer, cara. Deixa o pau comer. É, cara, falando de doideira, se você gosta de PBTA, para ver para onde vão as coisas, eu aconselho você a assistir lá no Câmara Obscura o jogo do véu, Piratas de Memória. Que foi o jogo mais viajado, que eu já narrei na vida. E foi 100% improvisação. Eu tinha uma lista de nome, só. E a lista de referências que os jogadores me deram no começo. Eu cheguei para eles no começo do jogo e falei assim, quais suas referências a Cyberpunk? Ah, tal filme e tal coisa, tal, 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 tal. Beleza, eu assisti o que não lembrava. Dei uma lida nos livros que eles falaram. E toquei o bar com aquilo ali. Não preparava nada. Fantástico. Cara, ficou uma coisa maravilhosa de assistir, de jogar, de narrar. Foi muito legal. O véu, não é isso? O véu, né? Para quem não conhece, eu ainda vou... Eu só comecei a ler. Eu li o The Sprawl, eu ainda vou falar. Mas o problema é que ainda não tem ninguém no Brasil que joga The Sprawl. Mas eu quero conversar com alguém. Eu ainda vou fazer uma resenha doide demais do The Sprawl, que é um outro Cyberpunk PBTA, mas esse é mais pancadaria. O véu é um Cyberpunk transumanista, que é muito doido. É muito, muito doido. Então, já saiu aqui no Brasil. Eu recomendo. É transumanista. Ou seja, os personagens são das coisas mais loucas. Você pode fazer uma inteligência artificial, pelo que eu sei. Você pode dividir a sua identidade em várias coisas. É um diabo a quatro. É um negócio muito legal para a Frentex. Então, o véu, nós vamos falar. Monster Hearts. Aí você entrou em contato com Monster Hearts. Foi esse ano mesmo, com o Catarse, que você começou a melhorar? Então, o Rafão, ele narrou uma campanha de Monster Hearts muito bacana aqui em Teixeira. Eu não participei na época, mas ele gravou os áudios. Estão até na página do Catarse, tá? Das várias sessões. E foi uma coisa... Eu tinha um preconceito com Monster Hearts. Porque eu tinha a ideia de que Monster Hearts era uma coisa meio Twilight mesmo. Meio crepúsculo. Muito romântico. Isso. Muito puxado para o romântico. Não era bem o que eu estava procurando para o RPG. A coisa mudou de figura. Agora que supervisionei a tradução e fiz a revisão do livro. E eu li o livro todo. E eu percebi que, na verdade, ele serve para muita coisa. Desde um Crepúsculo, sim. Até um Vampire Diaries. Ou até mesmo um Riverdale, que está aí na Netflix. Agora, muito recente. Ou até mesmo um Buff. Buff caça vampiros. Ou um Buff caça vampiros. Então, assim, ele é muito legal. E ele... A coisa que eu tinha o maior preconceito com o jogo era a questão da sexualidade muito explícita. Mas, na verdade, isso é só uma das facetas que você pode explorar no jogo. Você pode também deixar isso de forma mais implícita e explorar outras partes do jogo. Lembrando que o romance é uma parte essencial do Monster Hearts. E você vai ter que lidar com isso. Mas, quão explícito isso fica, fica a cargo do grupo. E o livro, ele traz uma parte, um capítulo muito bacana sobre segurança na mesa. Para todo mundo ficar tranquilo, se sentir seguro. Ficar à vontade jogando aquilo ali. Que eu acho muito importante. Justamente porque o jogo acaba abordando alguns temas que podem ser desconfortáveis para certas pessoas. Exatamente. Então, é um jogo... Uma das coisas que eu falo para quem joga PBTA, para quem joga... Quem é da Igreja do Apocalipse, é algo que eu acho que o pessoal esquece. Que o 7-9 e o 6... Você tirou o 7-9, sucesso parcial e o fracasso, o mestre faz o movimento. 99% dos movimentos, das regras, no sucesso parcial e no fracasso, o mestre vai... Parte do controle narrativo vai para o mestre e o mestre faz o movimento. Então, ali entra a sua responsabilidade. No 10, entra a responsabilidade do jogador, que é o jogador que faz o movimento ali. E você e o mestre sempre faz a consequência do movimento do jogador. Então, muito cuidado com isso. Alguma diquinha? Um pouquinho que eu posso dar para quem é mestre de PBTA, em jogos narrativos, é o seguinte. Quando tem a vitória, eu vejo muitas vezes em jogos que eu assisto, às vezes tem a vitória e a ficção para na vitória. Não! Aí cai o mesmo erro lá daquele do fracasso que para a ficção, que para o fluido. Você teve a vitória, no momento seguinte você fala a consequência e manda ver o que você faz. Você conseguiu isso e aconteceu aquilo. E o que você faz? Então, até na vitória, o mestre tem que fazer o movimento. Então, o que eu falo assim, que funciona muito bem no Monster Hearts, na minha experiência, é, sempre que você vai fazer o movimento no Monster Hearts, fale para o jogador, descreva para o jogador as três consequências. Você que é mestre. As três consequências. E veja se ele está ok com as três consequências. Por quê? No Monster Hearts é um jogo focado em relacionamento humano, em relacionamento de adolescentes, em relacionamento de adolescentes que também são monstros. Então, você tem vampiro, você tem lobisomem, você tem fantasma, fada, você tem tudo. Bruxa. Eles têm. E eles têm poderes. E muitos, e quase todos os poderes do Monster Hearts envolvem manipulação do outro. Entendeu? Esse é que é o cuidado que tem que ter quando você tem que mestrar Monster Hearts. Ou seja, você vai interagir com outro jogador e o seu protagonista e o protagonista dele vão interagir entre si. Então, na hora de fazer as coisas, antes de rolar o dado, tem que estar muito claro as três consequências. Olha, se o meu personagem vencer, ele hipnotiza o seu e vai fazer o seu fazer aquilo. Você, tudo bem? Tudo bem? Ah, não, isso aí eu não estou gostando. Ah, então ele vai fazer outra coisa. Ah, isso aí tudo bem. Então, tem que ter essa conversa. O livro traz isso muito bem escrito, muito bem conversado. É uma linguagem muito delicada, muito sensível. Muito sensível. É o que eu falei com o Eduardo Caetano sobre os movimentos sexuais do Apocalipse World. Aqui, é até mais, nada vai acontecer, para quem está conhecendo o Monster Hearts, nada vai acontecer sem o consentimento do jogador. Nada. Nada. E se o jogador não estiver confortável, e se o mestre, inclusive, essas regras de segurança, eu falo que são mais importantes para o mestre ainda. Mais para o mestre do que para os jogadores. Você pode, tem várias técnicas, tem as técnicas da carta X. Eu gosto, a minha carta X chama pausa. Eu faço assim, vamos dar uma pausa no jogo. Vamos conversar aqui. É, pausa. Mas, felizmente, isso nunca aconteceu nas minhas mesas de Monster Hearts, porque o tom, é legal você conversar antes do jogo, para dar o tom do jogo. Nós vamos jogar como se fosse um seriado da Buffy. Então, o que acontece no seriado da Buffy, vai acontecer no nosso jogo. No seriado da Buffy, não tem sexo explícito, por exemplo. Exato. Na hora que ela vai com o Angel, aí corta a cena. Fecha a cena. Fecha a cena, fecha a cena e toca para frente. Exato. E aí, ou então, você pode fazer também, eu só estou falando para quem tem algum tipo de ansiedade em relação a esse tipo de conteúdo. Quando eu mestre Apocalipse World, eu simplesmente falo assim, olha, se algum personagem vai transar com outro, eu falo assim, olha, ele foi lá e pau, pimba. A gente faz uma frase engraçada, ele foi lá e tchananã. Entendeu? E aí, narra o que aconteceu depois do tchananã. Foi lá, os dois foram lá e fizeram aquilo. E foram um faro. E foram um faro. Um faro e tal. Agora, se o time, se o grupo, eu já participei de grupos assim, mais experimentais e tal, está afim de uma experiência mais assim, diferente, na pele e tudo, conversa, está todo mundo ok, todo mundo beleza, vamos embora e tal. E aí, você faz, você pode usar de diversas formas o jogo. Mas é um jogo focado em relacionamento. Isso aconteceu quando você estava jogando com o Rafão, o lance dos relacionamentos entre os personagens, entre os coadjuvantes, os protagonistas? Teve muito, foi por isso que, na verdade, meu primeiro approach ao jogo foi complicado. Havia jogadores na mesa que tratavam a coisa de forma muito explícita. E ainda não, eram muitos jogadores que viam de outros paradigmas de jogo e não se havia esse cuidado de se tratar do consentimento alheio. É que a coisa ia rolando e ninguém falava nada. Não tinham os mecanismos de... Você é antigo no RPG, você sabe. Antigamente, você falar que não era legal o cara fazer alguma coisa com o personagem dele, ninguém falava. Ninguém falava nada. O cara fazia e foda-se, né? E aí, o que acontece? Como não está codificado, isso é uma coisa que a gente aprendeu a gente, eu falo assim, a comunidade de RPG independente, né? Na minha vaidade, eu considero que está todo mundo no mesmo barco. E lá, na Avevar, no grande e velhinho, na Avevar, todo mundo no mesmo barco, lá no Ford, nos Ford de função brasileiro. Está todo mundo, a gente está tentando entender o que é esse... São 44 anos, 44, 45 anos de RPG no mundo e até agora a gente não sabe por que a gente joga esse trem, o que é esse trem, é difícil de definir. É difícil de conceituar, até, né? É difícil de conceituar. O Big Model, a Big Model tem nove, dez anos e eu estou participando lá no... Eu estou vendo uma discussão entre o Baker, entre o Vincent Baker e o Ron Edwards, que é outro monstro sagrado, do RPG independente, criador do Sorcerer, que é um jogo que basicamente gerou o Apocalipse World, que é um jogaço, Sorcerer, anotem aí, joguem, Troll Baby, que é fantástico, e o Ron Edwards é o cara que desenvolveu o Big Model, não sei o quê, e aí hoje em dia está nessa discussão do Big Model, já é... porque ele serviu para um período, hoje já não há mais necessidade do Big Model, porque a gente já tem os jogos que o Big Model estava querendo, jogos coerentes, a gente já tem hoje, mas a gente sabe que não é mais aquela divisãozinha lindinha, bonitinha, simulacionismo, gamismo e tal, não é... o RPG não é 3, o RPG é um monte de coisa, entendeu? É difícil, essa categorização foi só para começar, então o jogo a gente está aprendendo ainda o que é, mas uma coisa legal que a gente aprendeu foi isso, a coisa do consentimento, a coisa do consentimento, então tem que ter, tem que estar codificado o consentimento, né? Você está julgando um jogo mais, mais gamista para a gente falar do jeito que se fala hoje em dia, com mais elementos gamistas, né? Perder, meu personagem vai morrer, quanto tempo que ele vai durar, o jogador entra no jogo, né? E ele sabe que é parte do jogo é isso, vai jogar, por exemplo, 316, é... é... Carnage Among the Stars, Canificina nas Estrelas, é um jogo gamista, vamos ver quanto tempo o seu bicho vai durar, né? E aí você entra, você já consente, só de entrar no jogo e já... Não, pode matar, pode matar, já sei que, vamos lá, matei 13 alienígenas, massa! Você já sabe, mas você está julgando um jogo que lida com relacionamentos, né? Tem que ter consentimento, né? Tem que ter... Até porque a história é de todos, todo mundo criando uma história, o mestre não é mais aquele cara que é dono da aventura e a galera só está andando dentro do dungeon que o cara preparou, né? Todo mundo está acontecendo uma história, uma narrativa, é importante que todo mundo continue participando. É, exatamente. Eu não acho que meu personagem tem que morrer agora porque ele ainda tem algo a cumprir, a falar dentro da história, por que ele tem que morrer agora, né? Exatamente, isso está codificado, inclusive, uma das coisas que eu acho legal quando eu vou mestrar Dungeon World para quem só jogou outros tipos de jogos de fantasia medieval, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, aqui só morre quem quer, tá? A morte é uma opção. Se chegar no momento de uma morte, porque sei lá, o PV está baixo, não sei o quê, você vai ter várias opções, dentre elas é morrer, mas tem outras opções. E se a ficção pedir uma outra coisa que não está nas opções, nós vamos seguir a ficção, porque aqui a gente segue é a ficção, é a história que a gente está criando. Aqui que é importante é isso. Importante é a história. Importante é fazer sentido, é contextualizar. E contextualização é muito importante em Monster Hearts, né? Você está criando uma história que tem que fazer sentido, tem que estar dentro do contexto da história. Mas que tipo de história acontece quando você joga Monster Hearts? Que tipo de história que emerge do jogo? Você que já mestrou, tem seus jogos lá no Câmara Obscura, né? Cara, Monster Hearts ele traz jogos centrados na criação de vínculos, na exploração desses vínculos, né? Dá um exemplo do seu último jogo, seu último jogo. O que aconteceu, por exemplo, lá? Eu não narrei ainda não, Monster Hearts, eu não narrei ainda não. Mas não, o que você jogou? O último que você jogou. Então, o jogo que o Rafa narrou aconteceu que, por exemplo, um dos protagonistas era uma bruxa e ela começou a ficar com raiva de outra protagonista, elas namoravam, né? E ela virou a vilã do jogo. Ai, que massa. que ela botou fogo na casa, queimou os pais dela vivos dentro da casa e aí ela acabou, meio que, a vilã acabou vencendo a situação, né? Porque ela ficou por cima e os outros protagonistas ficaram tentando resolver os problemas que ela gerava, né? Ficou uma coisa bem legal. Que massa, que massa. Foi o próprio conflito entre as duas protagonistas que tinham uma relação que gerou o problema todo da história. A história ia pra outro, pra outro, provavelmente iria pra outra vertente, mas acabou que essa coisa foi tão forte que o redemoinho dos fatos acabou virando em volta e ficou bem legal, cara. Vale a pena ouvir os áudios que estão lá na página do Catarras. E vamos falar um pouquinho do jogo em si. Então, os jogadores chegam na mesa, o mestre explica que nós vamos ter um jogo aqui de romance sobrenatural, tipo Vampire Diaries, Twilight, Buffy, Caça Vampiros, né? De adolescentes ou jovens adultos numa high school. O cenário de base, né? O cenário base seria uma escola, né? Existem várias opções depois no livro pra você julgar. Inclusive, eu tô preparando uma sessão de Monster Hearts Tapa. Eu vou fazer numa escola japa, mas pra pegar aquelas coisas, eu quero ver o que acontece se eu pegar um cenário típico de anime de Garota Mágica, mas julgar os personagens na cultura japonesa, no Japão, naquele esquema deles. Mas os personagens do Monster Hearts que são bem americanizados, né? É bem naquele esquema, aqueles tropos, né? Vai ficar uma coisa parecida com aquele... Tem uma série que já cancelaram. Classroom. Death, é. Deathroom, né? Class... É Deathroom? É Classroom. É Death Class. Death Class. Death Death Deathly Class. Deathly Class. É Deathly Class. É muito bom. É aquilo ali, não é não? Eu tô entre isso, eu tô entre fazer esse cenário ou fazer mesmo o que eu acho que encaixa perfeitamente é fazer o Battle Royale, pegar o Monster Hearts e rolar Battle Royale, pegar a ilha, jogar a galera lá e botar o Monster Hearts, porque aí lá vai ter coadjuvante, vai ser só, vai ser eles os coadjuvantes, vai ser outros colegas, mas é todo mundo, porque vai sobrar um. Então, o grau de conflito vai ser panela de pressão. Vai apertar, né? Mas, o cenário básico é no high school, na escola, né? E chega um aluno novo, assim, né? Tem até uma ideia inicial. Então, todo mundo cria lá os jovens cheios de hormônios, cheios de desejos, né? E estourados e dramáticos, como todo adolescente é, e aí é todo mundo na mesma escola e eles têm uma natureza sobrenatural, né? E essas naturezas, quais são que tem no jogo? No jogo nós temos, vou te falar agora que eu não lembro de cabeça mais não, a cabeça está ficando ruim. Não, mas por alto, assim, tem o vampiro, né? Tem vampiro, tem 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 vampiro, tem lobisomem, tem a fada, tem o fantasma, tem o gul, o morto-vivo, o carnisal, o carnisal, que é uma skin muito legal também, né? Tem o vazio, o que está, perdeu a alma, não é mais, não tem nada dentro. É, o vazio, eu acho que é meio um Frankenstein também, parece que ele foi criado ele, ele não tem alma, né? Ele é um Eduardo, mão de tesoura. tipo, isso, quando eu li, eu pensei que era o Eduardo, ou então Prometeus, né? Não, inclusive galera, inclusive galera, um dos grandes lances do Monster Hearts, que você pode fazer também, se você quiser, você que é, é, mundo das trevas, né? Eu fui trevoso, muitos, eu adoro mundo das trevas, alucinado com o cenário e tal, você pode usar o cenário com a máquina, né? Com a engine, com a máquina do Monster Hearts e fica muito bom, cara. Tipo, você dá pra você jogar, por exemplo, o Prometheus, que era um jogaço, você pode, é, usar aqueles arquétipos lá do mundo das trevas e passar pro Monster Hearts, tranquilo, é, é, é facílimo, é facílimo. E as comunidades, se você der uma olhada nas comunidades americanas, tem, tem tabelas de conversão, tem coisas que eles ajudam você a, a, a fazer essa conversão aí, fica muito legal. Sabe o que eu acho muito bacana, que, que eu achei muito legal, que tem uma skin, tem uma pele, é, no Monster Hearts, que é, é o mortal, cara. Tipo assim, no meio de todos os monstros, todo mundo tem poderes sobrenaturais, cara, você é uma pessoa normal, que tá à mercê desses, desses, desses caras. Você sabe que, é, você sabe que no monstro da semana, um dos arquétipos lá, que eu achei mais doido, foi o do mortal. E ele tem uns movimentos, ele tem uns poderes massas, um poder que é o seguinte, é, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É tipo assim, é sempre assim, naqueles filmes mais trash, o, o cara mais vagabundo, mais fodido do grupo. É o que acha o negócio, né? É o que acha a mega espada que mata o Cthulhu, sabe? É o que que é isso aqui? Toda vez que você rola o que que é isso aqui, você, se você tirar 10, você vai achar o, o breguete, a pica das galáxias. Não, já, já rolou, já rolou umas três vezes, esse movimento, na campanha que eu narrei, na Câmara Obscura, é, é muito legal, cara. E ele, é sempre o primeiro a ser, a ser, a ser ratado pelos monstros, né? É o primeiro a ser ratado pelos monstros. É sempre ele, que é elevado, o cara, é muito legal. É legal demais. mas no Monster Hearts, o mortal, é engraçado, que o mortal de cara, assim, você fala assim, ah, o mortal não tem poder nenhum, tal. É, na verdade, ele é o que mais influencia, galera. É o que mais tem a manha. É. Porque... Todo mundo quer ele e tal. E ele tem os contatos, ele tem o, ele tem, porque ele tem o... Ele consegue lidar com os outros, né? Isso. E ele tem muitos fios, se não me engano. Ele acha que é um dos que tem, que pode estabelecer fios. Você podia falar um pouquinho dessa mecânica de fios, que é muito chique. É uma mecânica social que tem no Monster Hearts. Como é que funciona os fios? Quando... Sempre que você faz algo que coloca um outro protagonista ou um coadjuvante em dívida com você, mas, digamos, uma dívida de forma mais ampla, né? Não necessariamente que você fica me devendo, mas pelo simples fato de, às vezes, eu seduzir você, você fica na minha e tal, você coloca um fio nessa pessoa. Esse fio, ele é puxado para que essa pessoa faça algo que você precisa mais para frente. O fio é uma contabilidade de seus relacionamentos, de como que esses... Como que esses relacionamentos estão... Digamos assim... Influenciam. Isso. Qual influência... Quão influente você é sobre uma pessoa, né? E é muito bom, muito foda, porque foi traduzido para a mecânica essa questão de você poder puxar o fio, você rola o movimento e você tem as opções de você escolher o que a pessoa vai fazer e como vai fazer. O outro protagonista responde com próprias escolhas e ele, como você disse, conseguiu codificar todos esses relacionamentos que às vezes passam batidos, coisas muito legais que foram construídas em algumas cenas, mas que são esquecidas depois justamente porque você não fez uma anotação na ficha, simplesmente a ficção acabou atropelando aquilo ali. Aqui não. No Monster Hearts você coloca aquilo na ficha e isso se torna um marco mecânico para você utilizar uma mecânica ficcional. Exato. Muito legal. E os fios é muito para simular aquela coisa adolescente. Eu falo o seguinte, vai jogar Monster Hearts, bota na cabeça, lembra como é que você era adolescente, entendeu? Curte Monster Hearts adolescente. Tenta entrar, tenta lembrar quando você tinha... Nossa, eu era retardado demais. Nossa senhora, cara. Eu fui metal, assim, de cabelão e depois eu entrei numa fase punk. Punk, nossa. Eu era muito... Cara, fiz muita doideira. Então, você tenta lembrar de como é que você era, como é que você é impulsivo, como é que está todo mundo errado, os adultos, com aquela sensação que você sabe tudo. Não, eu sei como é que a vida funciona, sacou? E ao mesmo tempo, na hora que você dá uma cagada, aquela sensação de que você é um nada. Então, tenta entrar nesse... o mundo vai acabar. E aquela coisa de que quando você apaixona por alguém, eu sempre fui muito apaixonado, você faz tudo para o outro, realmente você tem essa sensação que o outro te controla totalmente. Na adolescência tem esse lance. Tem um lance do sexo, você vê a mulher... É um poder emocional, um poder emocional que a pessoa cria contra você. É, e tem os hormônios também muito fortes, homens, mulheres e toda a variedade e aquela pulsão que dá, né? E, além disso, você é o monstro. E, além disso, você é o monstro, porque o monstro é a metáfora da adolescência, né? Que é o seu corpo mudando sem você ter controle. Ainda tem esse lado monstruoso para fazer. Então, os fios... É muito interessante a mecânica dos fios, porém, vou sempre colocar aqui, gente, ninguém vai fazer o seu personagem fazer algo que você, jogador, não se sinta confortável, não queira. Tudo... As regras... Isso está embutido nas regras, tá? Isso está embutido nas regras. E, quando acontece de você puxar o fio e o outro, isso é mediado pelo mestre, tá? O mestre vai explicar... Ah, você vai puxar o fio, joia, você vai fazer um teste. Se você tiver sucesso, o mestre vai virar para você. Vai acontecer isso. Se você tirar meio sucesso, vai acontecer isso. E se você tirar fracasso, isso aí vai voltar contra você desse jeito. Tem um risco nas coisas. E ele vai virar para o outro jogador e falar assim, você, está tudo bem, beleza, esses três aqui? E tal? Porque se ele te der um fracasso, você vai sacanear ele, vamos dizer assim, né? Aí, está todo mundo de acordo? Aí é que rola. E mesmo depois que rolar também, alguém pode chegar e falar assim, vamos mudar isso assim? Assim vai ficar melhor? É sempre assim. O jogo é sempre negociável. É uma conversa, né? É uma conversa, é um diálogo, né? Eu gostei até da tradução, na tradução aqui, foi a primeira vez que eu vi como diálogo. É, o diálogo, né? The conversation. Que também pode ser diálogo. Mas eu achei legal porque deu um outro tom, assim, parece mais intimista. É. Deu um tom mais intimista no texto. Se eu puder falar uma coisa sobre tradução, um dos termos que mais gerou polêmica foi o fio, né? Porque o pessoal aqui no Brasil estava acostumado com outro termo, que era a marra. Só que nós encontramos uma dificuldade muito grande em localizar a expressão pulling strings, né? Porque em inglês o strings aqui ele tem a ver com os fios das marionetes. você literalmente puxa os fios para controlar as marionetes e fazer o que você quer. Em português seria mexer os pauzinhos, mas aí ninguém quer botar pauzinho nos outros. Fica muito esquisito. A opção que nós... A marra, que foi a primeira tradução apresentada no Brasil... E laço? Você tinha pensado em laço? Então, pensamos em laços também, mas ele tem uma conotação diferente. A marra também não quer... Quando você puxa um laço ele desfaça, né? É. Um laço ele desfaça. É. E aí ficou... Nós optamos para ir para a questão mais literal da tradução, porque faz sentido quando você para para entender. Inclusive, vai haver uma nota da tradução para que as pessoas que não estão familiarizadas com o inglês entendam a derivação desse fio, né? Do pulling strings, da metáfora de puxar os fios das marionetas, dos marionetes, né? Fala marionetes em português. Isso. Marionetes. Marionetes. E eu queria deixar isso aqui porque foi uma das coisas que foi questionada e eu venho explicando isso para quem pergunta. Vejo que depois da explicação as pessoas entendem a escolha, né? Então, eu acho legal aqui também a gente deixar claro. Não foi uma coisa que a gente... Ah, porque vamos descartar o que já foi feito. Não. Foi uma coisa pensada, né? Engraçado, quando eu li, eu li a antiga... Quando eu li o fio, quando eu li fio, é porque eu sou meio... Eu sou curto anime pra caceta. E no Japão tem muita... Tem toda uma mitologia de romance em relação ao fio. Fio vermelho, você amarra o fio, né? E que uma pessoa que você está apaixonada gera um fio entre você e a pessoa. Me veio isso, entendeu? Me veio isso. Eu gostei demais. Eu achei... Eu gostei. Tá? Então, o Tio Nitro gostou, tá? De galera. O Tio Nitro adorou essa doção de fios. Mas os PBTAs é assim mesmo. E ao mesmo tempo, eu acho assim, se tiver um vocabulário único, a facilita. Ao mesmo tempo, cada jogo, o PBTA é um jogo diferente. Então, é legal também ter termos diferentes pra entrar no clima. É. Então, é aquela velha... É aquele comércio que a gente faz. Por exemplo, no Monstro da Semana, o Domínio, o Hold, virou Reserva, que é uma tradução bem legal também. Né? E... Deixa eu ver outros... Então, tem esse tipo... Inclusive, eu prefiro Reserva do que Domínio como tradução de Hold. É, exatamente. Faz mais sentido, né? Faz mais sentido. Mas Reserva dá outros problemas também. Porque pontos de reserva começam a dar problema... Parece que você vai guardando e tal. Semiótico, é, exatamente. Reserva que você vai guardar. Então, e Hold tem essa tradução de Domínio. É difícil demais essa coisa de tradução. E a gente sempre... Eu trabalho com tradução também, a gente sempre nunca fica satisfeito. É. A gente tem que fazer que nem Jesus... você faz os compromissos, né? É, tem que fazer que nem Jesus fez na cruz. Você tem que ser... Você faz assim, ó, fiz o que eu pude, eu fiz o que eu pude, agora você se vira aí. Agora tá bom, vai. É, agora você se vira, né? Então, tem isso, né? Tem a questão do... Uma das questões, pra mim, mais complicadas no PBTAs é o harm. Que, pra mim, nunca vai ter uma tradução que vai ser o harm. Entendeu? É. Porque harm significa ferir. Harm. Né? Então, é... é... Three harm. É três ferir. Assim, porque é two harm, é um verbo. Aham. É. Aí, você tem ferimentos, que é ótimo, mas, aí, tem o problema, se você... Outros PBTAs traduzem como dano, e aí faz mais lógica, você faz assim, ah, você tem um relógio, um revólver que dá dois danos, faz mais lógica, um revólver que dá dois ferimentos, aí você atirou no carro, você deu dois ferimentos no carro. É. Entendeu? Aí, mas aí tem o lance que a contagem fica legal pra quando é... Gente, é ferimento. É, é, cara, é assim mesmo. Obrigado. É assim mesmo. É assim mesmo, essa coisa. Outra coisa pra gente ir já na parte final, uma coisa que eu acho muito legal do Monster Hearts, então Monster Hearts, gente, é isso aí, né, que nem a gente tá falando, romance sobrenatural, então tem as, tem as, é, é, picuinhas, de colégio, as picuinhas entre os personagens e ao mesmo tempo você pode fazer, tem gangue de lobisomem aparecendo, tem um, um portal que vai entrar o Cthulhu, mas o foco, vai ter o Cthulhu, o Cthulhu vai vir, vai matar todo mundo, mas o foco principal é que, é, porque tem o, o portal do Cthulhu, a Buffy vai ter que fechar o portal, então não vai poder ver o Angel que tá esperando ela, porque eles iam comemorar um ano de namoro e tal, então é, esse é o tipo de, de aventura, né, desse jeito. Uma coisa que eu acho legal pro Monster Hearts, pra quem é mestre de RPG e tudo, é que a parte de construção de cena, a parte de construção de cena, a parte de lidar com conflitos emocionais, com criar conflitos emocionais, é espetacular, e serve pra qualquer tipo de RPG, a parte dos mestres, de mestre, que tem de formatação de cena, montar cena, né, enquadramento, né, explica como enquadrar cenas e tal, muito legal. Eu gosto muito de como ele explica, você a fazer a primeira cena da sua campanha, né, quem chegou cedo na escola, quem chegou tarde na sala e tal, é bem legal. Eu acho que uma coisa muito legal também, é, do, do Monster Hearts, são as conditions, né, são, são, que são basicamente como as pessoas veem você, qual a sua situação social naquele momento, quais as fraquezas que as pessoas comentam de você, os murmurinhos, os rumores que estão rodando, é, nos, nos corredores da escola, e, e a forma como você é tratado, basicamente, né, é, 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 é muito legal, e quem aplica essas conditions em você, são os outros personagens, os outros, os outros jogadores, né, então você vai sendo moldado, você vai recebendo bônus, e, 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 malos, dependendo de como as pessoas veem você, e o que faz muito sentido na ótica adolescente. É, exatamente, é o rótulo que eles colocam em você. você fica rotulado, né, e, e, e você se sente aquilo que as pessoas falam que você é, faz muito sentido dentro da ótica adolescente. É um jogo muito bacana, cara, é um jogo bem legal. Bem legal. para começar, logo, logo, começa uma campanha na Câmara Obscura também. E é um jogo também que tem, vem dica de como você faz esse jogo para o evento, como você faz esse jogo curto, é um jogo que normalmente ele vai fazer, no Mons da Semana também foi assim, eu acabei de mestrar e, a primeira vez que eu mestrei, e aconteceu exatamente isso. É, são jogos de temporadas, você vai sentir isso acontecendo, você vai ver os atos acontecendo, você vai ver que os jogos sempre levam para um clímax, e depois desse clímax, você vai ter que fazer uma, uma, uma segunda temporada, com a nova, passar as férias, passar as férias do verão, e aí você recomeça no próximo ano, as pessoas me daram. É, exatamente. No Dungeon World eu costumo fazer isso, e no Monster Hearts é mais forte isso ainda. No Blades in the Dark, já está assim nas regras, então parece que tem essa, essa tendência, dos PBTAs, de como é muito ficção, acaba levando para um clímax, naturalmente, gera um clímax, e aí depois, você faz o depois, e aí você pode fazer um tempo, né, a nova, da nova turma, né, e é muito, sabe, a nível de, como o mestre, eu acho que encarar, os tempos reais, não os tempos fictícios, né, os tempos reais do RPG, como, como os tempos televisivos, né, de episódios, episódios, séries, episódios, atos, e temporadas, é muito útil, porque você consegue, terminar uma temporada, no momento que ela tem que terminar, você evita que os personagens, se tornem chatos, ou que a história, perca sentido, que é repetitivo, exato, e você começa, o jogo novo, na próxima vez, com, com, tanto gás, zero assim, é, exatamente, e é legal também, a questão de tempo, para você ter o comprometimento, dos jogadores, eu sempre faço isso, ultimamente, eu construo aventuras, eu até não falo que é one shot, é two shots, eu tenho de two shots, e quatro shots, né, porque aí, é mais fácil, a gente joga com gente adulta, pessoal, ninguém tem tempo, mas você tirar quatro vezes, para jogar, eu acho que rola, sabe, se você jogar um negócio maior, e aí, você fecha, e, e joga, e, e depois, quando você começar de novo, você refaz o contrato social, né, eu vou chamar, eu, eu vou chamar aqui, o Estefano, novamente, para a gente falar, de, de RPG, teoria e tal, porque o Estefano está fazendo, ah, e para a gente terminar, então, o Mostra Rádio é bom demais, gente, vai lá, vai lá, vai lá, e o Catarse, tudo demais, vamos falar um pouquinho, da fábrica, né, que é, que está trazendo, Monster Hearts, com o Catarse, que está indo muito, muito bem, está bem sucedido, para caramba, está com 170%, eu acho, já de apoios, já está com 170% de apoio, a capa é maravilhosa, eu acho que vai vir capa dura, né, agora que tem 170%, tomara, 14 mil reais, 14 mil reais, é capa dura, capa dura, então, gente, ajuda aí, ajuda aí, galera, então você está trabalhando, você trabalha na fábrica como tradutor e administrando as traduções, né, assim, supervisionando. Eu faço supervisão, eu ajudo o Silvio também na busca de oportunidades, de licença e tal, de trazer jogos novos, né, o Silvio é um cara muito aberto, na verdade, a fábrica é quase uma casa, né, para a gente, por mais que a gente não trabalhe com ele dentro da fábrica, somos meio que freelancers, mas mesmo assim a gente se sente parceiro, no RPG normalmente é assim mesmo, a gente faz, todo mundo é apaixonado, a gente faz de coração mesmo, é de suor mesmo, e aí, para a gente terminar assim, faz um marchão um pouquinho aí da fábrica, quais os outros jogos que a fábrica tem, e se vem algum jogo aí para frente. Cara, olha só, a fábrica tem, na mesma temática aí, tem o Des Mortos, que é um jogo muito legal, é um PBTA sem dados, em que você aposta sangue e tal, muito bacana. É brasileiro? Não, não, ele é americano, é Undying, é a tradução do Undying, muito legal, eu fiz hoje a revisão de um suplemento, chamado Império da Praga, muito legal, para você jogar na Antiga Roma, com os vampiros da Antiga Roma. Nossa, a fábrica tem Awaken, que é um jogo que eu traduzi, já está em pré-venda. É, Awaken, teve um, uma, catarse, eu publiquei até lá no Nitro Dungeon, na segunda vez, nossa, lindão, o jogo é lindão, maravilhoso, e é muito legal, é tudo baseado na, na mitologia eslava, sai um pouco daquele, daquele medieval meio clichê, é bem legal, eu curti bastante. Bom, tem o The Hand Hack, que é também baseado no PBTA, que é um PBTA muito louco, acontece coisas maravilhosas no jogo, é pequenininho, é, são livrinhos, um livrinho, sei lá, de 50 páginas, vale muito a pena, né, tá vindo aí, The Genesis RPG, ano que vem, é um jogo, um jogo alemão, fantástico, um dos jogos mais bonitos, que eu já vi, são dois, é de ficção científica, é de espaço, ele é um pós-apocalíptico, é, eu, centrado na Europa, né, é, em que, meio que se retorna, as épocas medievais, utilizando, coisas, é, modernas, né, você vê, guerreiros usando máscaras antigais, e tal, é, é, é um futuro pós-apocalíptico, meio fantasia, aquele esquema, lembra muito o quadrinho europeu, da década de 70, assim, né, isso, 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 exato, exato, e nós temos o Monad, que eu estou terminando a tradução dele, que é o sistema genérico italiano, que já vem acoplado com um cenário para ele, que é o Nostalgia, que é um cenário triloco, que os humanos não lembram mais de onde vieram, estão viajando no espaço, dentro de arcas enormes, é, legal, legal, é de arcas, é, é, coisa louca, naves de nacionais, de naves, e aí tem várias gerações dentro das naves, muito legal, exato, e, e as próprias naves geraram raças novas lá dentro, é, é, vale a pena, cara, o, o, fabrica.com.br, o site da fábrica, tem, você está lá, conhece os jogos, aham, tudo jogo independente, jogo indie, e, logo mais, deve estar aparecendo aí algum projeto OSR, o Silvio me disse que, que já está começando a trabalhar em algumas licenças OSR aí também, vale a pena, Fabio, é, assim, tem, eu espero mais facilmente ele investir na gente aqui, né, nos autores nacionais, assim, então, o, já tem alguns jogos aí, sendo, eu estou fazendo um PBTA sobre, sobre Super, o Diego Vacinello, também está com o jogo sendo feito, com, baseado na indine do, do Des Mortos, né, com pessoas que perderam as almas, e viraram meio que seres abissais, utilizando magia e tal. Então, eles têm esse projeto também, de, 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 incentivar a nossa, a nossa cena índia aqui, brasileira também. É, na verdade, eu acredito que, para o futuro, o Silvio pretenda, virar o olhar para a cena brasileira. Legal, tudo é ótimo, tudo é ótimo, eu acho que, assim, lançar RPG italiano no Brasil, isso é mais maravilhoso, entendeu? O pessoal fala assim, tio Nito, por que você é tão animado? Cara, porque eu sou da era da pedra, da idade das trevas, vocês não sabem, cara, eu joguei, basic D&D, no xerocão, cara, eu tinha, eu tinha a D&D no xerocão, tinha porcaria nenhuma aqui, tinha nada, tinha nada. Eu joguei a D&D, que estão no xerocs também, aqui no Brasil. Pois é, não tinha nada, agora, agora a gente vai ter, tem o Awakening, que é um livro lindo de morrer, traduzido. E é croata. Coutíssimo, cara, croata, velho, croata, doi demais. Então, é isso aí, eu acho que tem que, quanto mais, melhor, entendeu? E anima aí, anima o, o, o chefe gourmet, e também produzir o seu RPG, legal. Então, olha, muito obrigado, Stefano, valeu pela presença aqui no NitroCast, e pessoal, compre aí o Monster Hearts, participe aí do financiamento coletivo. Valeu, galera, muito obrigado, obrigado pelo convite. Isso aí, e aí, nós ficamos aqui no nosso NitroCast. Até mais, galera. NitroCast, 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 Digimais. NitroCast. 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 Legenda Adriana Zanotto